Oi pessoal, tudo jóia? Aqui é o Davi que está falando Eu desenvolvi um programa faz algum tempo já, faz uns 3 anos A ideia desse programa era para me ajudar durante as minhas aulas Para eu poder fazer anotações na tela do computador mesmo Para mostrar para os alunos enquanto eu estava fazendo alguma coisa Ou programando alguma coisa Eu poder rabiscar na tela do computador Existem já algumas ferramentas que fazem isso No próprio Windows, tem o Windows Inc Então aqui do lado, quando a gente ativa No Windows 10, no Windows 8 não sei se tem Ele aparece esse painel aqui E a gente pode fazer várias formas, várias coisas Pode fazer um esboço de tela Quando eu clico aqui, ele faz uma cópia da tela E aí eu posso usar o mouse para escrever alguma coisa Apontar alguma coisa Ou preferencialmente usar uma caneta Usando uma mesa digitalizadora Aqui o desenho fica bonito e fica bem legal Uma desvantagem dessa ferramenta aqui É que você não consegue, você tem que ficar tirando foto da tela Usando essa funcionalidade, tirar foto E na hora que você fecha, você perde o que foi feito Você pode também abrir uma tela de esboço Aqui eu dei uma rabiscada E escrever, trocar cor O que eu estou fazendo com a caneta E assim por diante Eu acabei que eu não usei essa ferramenta Porque fazer com o mouse é muito difícil Você conseguir escrever com o mouse Não fica um serviço muito legal E também carregar a mesa digitalizadora e a caneta Para a sala de aula, para o laboratório É um pouco difícil também Um pouco desconfortável Então, agora com essas aulas Agora durante as atividades remotas Eu voltei a mexer nessa ferramenta Que eu chamei de Computer Support Class Helper Eu fiz em inglês A gente que programa, que quer deixar um projeto público A gente tem sempre preferência de escrever Tanto o código, quanto a descrição das ferramentas Quanto a interface gráfica das ferramentas Em inglês Para que o público seja maior E eu dei uma alterada na ferramenta ontem Durante a preparação de umas aulas E agora eu acho que ela está em uma versão relativamente madura Que eu posso compartilhar com vocês Depois eu passo esse endereço para vocês fazerem download Então a primeira release da ferramenta Para baixar, basta clicar aqui no csh versão 1.2.zip Vai fazer o download Coloquei na área de trabalho, um arquivo zip Então, botão direito Extrair aqui Vai criar uma pastinha Com o executável da ferramenta E uma pastinha que a gente não precisa mexer Na verdade não pode nem apagar essa pasta Para rodar a ferramenta precisa do Java instalado no computador Então é só instalar o Java E Java 1.8 1.8 não, desculpa, Java 8 E clicar duas vezes Fazendo isso, vocês percebam Aparece do lado esquerdo e do lado direito Duas barras de ferramentas na vertical E a partir desse momento Eu consigo escrever em cima da tela Sem tirar foto Então eu posso trocar cor A cor da caneta São os atalhos aqui das teclas 1.2.3 Perceba aqui do lado esquerdo Mudando 3.4.6 Aqui são alguns presets Algumas cores já pré-configuradas Aqui eu tenho outras opções também Eu gosto de usar um padrão mais para o roxo Então já muda aqui E agora minhas cores do 1 ao 6 Do 1 ao 6 Então, utilizando essas cores E tem várias opções na ferramenta Então, por exemplo Eu quero mudar a grossura da caneta Do lápis aqui Botão direito Troco a espessura Vou pôr 10 Aceito Agora ela está um pouco mais grossa E talvez um dos maiores diferenciais Em relação à ferramenta da Microsoft É que a gente pode também usar Outras ferramentas para desenhar formas geométricas Que ajudam bastante Dependendo do que a gente está fazendo Aqui a ferramenta está ocupando a tela inteira Então, perceba que eu não consigo nem clicar aqui embaixo Do meu mouse Aqui embaixo Porque está em cima Então, tem a opção para diminuir essa tela E agora, a parte de baixo Ficar clicável Então, eu posso Como eu estava dizendo Estou dando uma aula Estou gravando a aula E eu quero parar nesse slide E anotar nele É lógico O PowerPoint tem esse tipo de ferramental também Só que Se você usa um outro recurso Por exemplo Estou mostrando o PDF Estou mostrando os slides Num PDF Aí, dependendo do seu visualizador Vai variar também Tem visualizador de PDF que tem Suporte para desenho Usando caneta Mas, a ideia da minha ferramentinha É que ela seja geral Então, parei aqui Parei nesse slide Ah, eu quero falar sobre isso Então, eu posso fazer anotações Deixa eu mudar aqui Um pouquinho 3 Vou usar Ferramental padrão aqui Aí, eu posso fazer anotação Opa Função Pode explicar alguma coisa Colocar algum 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 alerta aqui Para os alunos Tem a parte geométrica Aqui que a gente consegue fazer Desenhos melhores Mais Pré Prontos Vamos dizer assim Para fazer anotações Aqui A gente consegue exportar Essa tela como imagem Salvar E eu posso também usar O fundo Da cor que eu quiser Ah, eu gosto de usar Um fundo preto Quem já assistiu O vídeo da Khan Academy Já deve ter visto Esse tipo de coisa O cara usa Um fundo preto Com O escrito Com algumas cores Que dão um contraste bom Né? Então, F de X Igual É A parte de desenho De caneta Está um pouco rudimentar Ainda Não fica tão liso Tão bonito Igual do Windows Inc Mas eu acho que talvez Vale a pena Quem quiser dar uma testada Tá? Então, abrir a ferramenta Se quiser saber os atalhos Clica aqui no botãozinho De interrogação Do lado esquerdo Tem todos os atalhos Tem todos os atalhos da ferramenta Para controlar ela via teclado E é isso Tá bom? Dá para salvar o projeto Ah, eu fiz várias anotações Eu quero salvar aquilo ali Para depois eu poder Para depois eu poder Preparar um outro material Dá para salvar Dá para criar projeto novo Dá para exportar imagem Dá para desfazer o que foi feito E refazer Igual a ferramenta de edição Tá bom? Dá para apagar toda a tela Ah, deseja apagar? Sim Dá para colocar preenchimento Nas formas Então, por exemplo Vou desenhar um Um hexágono aqui Um pentágono, desculpa Com o contorno azul E o preenchimento vermelho E assim por diante Tá bom, pessoal? Então, quem quiser utilizar Pode ficar à vontade Se tiver alguma dúvida Me manda uma mensagem no zap Beleza? Falou!